E a minha pergunta para você é, você sabe qual é a fundamentação da psicologia positiva? Você sabe o que a psicologia positiva busca trabalhar? Eu já vi muita gente falando tanta besteira da psicologia positiva, falando assim, ah, quando você pensa positivo significa que a psicologia positiva está agindo. Psicologia positiva não é só pensar positivo, tá? Para quem acredita nisso, para, para com essa bobagem, porque a psicologia positiva é muito mais do que pensar positivo. Então a psicologia positiva, ela vem se concentrando muito no estudo da felicidade, tanto é que ela é conhecida como a ciência da felicidade. Então o que o Martin Seligman fez? Mas ele buscou, através dos seus estudos, né, deixar de lado a linha tradicional da psicologia, mas quando eu digo deixar de lado, é deixar de lado o foco da linha tradicional da psicologia, tá? Ele buscou não a psicologia, e sim o foco de estudo. Importante deixar isso claro. Pois vem aí dizer, ah, você disse que o Martin Seligman deixou a psicologia de lado. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele deixou o foco tradicional da psicologia. E aí o que ele buscou com a psicologia positiva foi justamente fazer o quê? É, começar a lançar um olhar sobre características e comportamentos considerados saudáveis. O que ele quer dizer com isso, dentro do conceito da psicologia positiva? Que ele começou a olhar o seguinte, peraí. Ok, não vamos buscar entender, tá, lá nas linhas de estudo do Seligman que é, não vamos buscar entender o que fez esse sujeito chegar nesse estado problemático, não importa qual seja o estado. O foco do Seligman é, e foi, e está sendo. Como é que a gente olha para aquele indivíduo que é feliz, está de bem com a vida, é considerado saudável, né, emocionalmente falando, psiquicamente falando. E como é que a gente pode estudar esse indivíduo para entender quais foram as razões, quais foram os motivos, né, que sentido esse indivíduo tem, quais são os significados que ele dá para determinadas coisas, que faz com que ele se sinta daquela forma. Então se a gente analisar, simplóriamente, por essa linha de estudo da psicologia positiva, de tirar o foco tradicional, começar a olhar o que essas pessoas felizes fazem, o que essas pessoas consideradas saudáveis emocionalmente estão fazendo, vamos olhar para essas características e entender qual é o sentido disso, entende? E aí quando ele começa a fazer isso, ele começa a fazer esse estudo, se a gente começar a olhar essa linha de trabalho da psicologia positiva e nós olharmos o foco do coaching, que é um processo totalmente focado para a solução, e partindo do pressuposto que nós, na posição de coach, utilizando a metodologia de coach consistente, séria, a gente não vai trabalhar passado, a gente não vai meter a mão no passado, olha aqui que sinergia interessante. A gente começa a olhar o seguinte, o que esse indivíduo pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode desempenhar, o que você pode praticar, que pode, de uma certa forma, te levar para um novo nível de realização, ou para um outro nível de realização. Então quando a gente começa a olhar o coach desta forma, e olhar a principal linha de estudo da psicologia positiva, focando na felicidade, não é à toa que é conhecido como a ciência da felicidade, a gente começa a ver que tem uma total sinergia entre essas duas práticas, ou seja, a psicologia positiva sim, de fato, pode contribuir muito com o processo de coaching, assim como o processo de coaching também pode contribuir muito com a psicologia positiva. Por quê? Porque existe familiaridade nas suas linhas de trabalho e principalmente no seu foco. Psicologia positiva olhando ali para a felicidade e o coaching olhando aqui para o futuro. Futuro, o que a gente pode conquistar deixando de lado passado?